Acorda, vascaíno! Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Imagino que estejam tristes, né? Irritados, bolados, de saco cheio, porque realmente esse é o sentimento de todo vascaíno hoje, né? Não só hoje, mas honestamente, é o nosso sentimento já há um bom tempo. Falando em bom tempo, esse tal de Ricardo Sapinto tá fazendo hora extra no Vasco já há um bom tempo também, né? Já deu, chega. Não dá pra gente aceitar isso. E a gente tem que movimentar assim, tem que botar fora Sapinto pra ver se bota uma pressão na cabeça dessa diretoria. Porque é insustentável o trabalho do técnico. Simplesmente insustentável. Já já vou dar aí minha opinião sobre esse jogo, né? Mais uma partida horrorosa, mais uma partida em que o Vasco jogou um futebolzinho pífio. Aquela coisa realmente bem de pelada, né? Mas, antes disso, vou trazer os destaques do Bom Dia Gigante de hoje que entra no ar às 10 da manhã com a apresentação do Flávio Dias. Vocês vão aí poder ter detalhes, ter acesso a detalhes da permanência ou não do português Sapinto. Também tem repercussão da coletiva pós-jogo do auxiliar técnico Rui Mota, que foi quem comandou a equipe na partida de ontem. E, pra falar um pouco de coisa boa, né? Tem o destaque aí da nossa base, nosso sub-20, que mais uma vez nos trouxe orgulho no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mas, então, vamos à minha opinião, né? Sobre esse jogo, gente. Honestamente, eu, às vezes, até fico sem saber o que falar. Porque parece que já não tem mais o que ser dito. Porque todo pós-jogo, até quando o Vasco ganha, a gente faz as mesmas coisas. A gente fala as mesmas coisas, a gente pontua os mesmos erros, a gente pontua os mesmos acertos que são mínimos e pouquíssimos, uma quantidade muito pequena. Então, às vezes, eu sento aqui, eu ligo a câmera, eu confesso, eu liguei a câmera aqui hoje e eu fiquei olhando assim e eu falei o que que eu vou falar? Eu já não sei mais o que eu posso falar. Porque eu tô realmente farta. E é uma situação que a gente fica cansado, não só de falar, mas a gente fica cansado de tudo. Dá preguiça de pensar em alguma coisa pra falar, em algum comentário pra fazer. Sobre esse time, sobre esse técnico, honestamente, tá uma situação que eu não aguento mais. Mas eu amo trabalhar com isso aqui, eu amo o Vasco, né? Então, a gente segue, eu sei, assim como você, que também segue, porque também amo o Vasco. Mas, gente, o time é horrível. É muito ruim mesmo, mas assim, não tem justificativa pro técnico fazer um trabalho desse. Simplesmente não tem, não tem justificativa pra morrer abraçado com o Vinícius. Não tem justificativa pro Vasco ter uma semana de intervalo entre cada jogo e parecer que não treina. Não tem justificativa pro cara permanecer comandando a equipe. O cara que pegou a equipe na décima posição, e agora estamos o quê? Em décimo sétimo? Era a posição que a gente tava, eu já nem sei mais honestamente, porque a minha cabeça, gente, ela dói. Eu tô com dor de cabeça, eu tô desanimada, eu tô estressada. Não consigo aqui sentar aqui e fingir que eu tô ok. Não tô ok. De verdade, o jogo acabou, minha cabeça tava explodindo. A minha luz aqui até acabou, a luz da minha casa até acabou, porque acho que foi tudo tão ruim que a luz pensou, nossa, eu vou acabar pra ver se a Mariana tem um descanso, entendeu? Mas não tem descanso, gente, não tem, porque o Vasco é isso aí e é isso que o Vasco oferece pra gente há sei lá quantos anos já também, né? Complicado demais. Então vamos aí um pouco de análise sobre o jogo. O que eu posso falar, que é o que eu honestamente venho aqui e falo depois de todo o jogo. A questão não é só falta de habilidade, gente. A questão não é só técnica, de verdade. A questão também é de inteligência, porque eu nunca vi. O Vasco, de todas as opções que tem, tá ali construindo uma jogada. Aí o jogador tem dez opções pra fazer, né? Ele tem dez opções pra escolher uma. Qual decisão ele vai tomar? A errada. Sempre. É um, assim, um julgamento que parece que não existe. Porque é burro. São burros. Não tem outra explicação, gente. São ruins e burros. Porque tomam sempre as decisões erradas. O menino Vinícius. Cara. Andrei, burro. Hoje, honestamente, a gente não teve uma pessoa ali que, sabe, me convenceu. Ninguém. Carlinhos, mal. Andrei, mal. Vinícius, mal. Como sempre. Aí, Tales, não, né? Bota aí depois. Gustavo Torres. Aí é isso. A gente, por uma hora, vai fazer substituição. Me bota Gustavo Torres. Tiago Reis. O Germancão, coitado, que recebeu duas bolas. As duas bolas foram pro gol, mas estava impedido. Então, parece que também é o senso aí de impedimento. Não sei se está acontecendo muito. Gente, honestamente, eu realmente não... Assim, eu não sei o que falar. Porque dá uma sensação de tristeza mesmo, de desânimo. O time é horroroso, o técnico é horroroso e burro. E o time também é burro. E a diretoria burra também de fazer tudo isso dessa forma. Então, gente, sinto muito. Mas não tenho mesmo o que falar pra vocês. Porque eu cansei. E basta. Então, é isso. Esperamos vocês no Bom Dia Gigante às 10 da manhã. Lá no canal Atenção Vascaínos. Deixe seu like nesse vídeo e em todos os outros. Se inscreva aqui no Avermais e na Atenção Vascaínos. Compartilhe o canal com seus amigos. Ative o sininho. E é isso. Muito obrigada pela audiência. Queria desejar uma boa segunda-feira pra vocês. Mas sei que provavelmente não terão. Então, desejo da mesma forma. Porque quero o bem de vocês. Então, até mais. Boa segunda pra vocês. Boa semana. Boa semana. Boa semana.